Opa, como é que é tudo? Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atista Miranda, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, vocês estão a ver, nada mudou. Agora tem voz aí atrás. Ah, no vídeo passado, você gravou sozinha, porque, pô, gravava certa alta esoura, eu estava em casa. Para ser sincero, eu prefiro gravar sem você, que... Não, é melhor, é melhor. Às vezes eu só estou aqui a suportar a tua boca, cheira mais também. Cala a boca, tua boca, ele está a me cheirar. O Leo me disse que eu estou bonito, mas nesse momento eu estou a me sentir tipo assim. Cara bem grande, minha cara tipo assim. Não, mas é sério. Hoje, vamos responder as vossas perguntas, para quem não me segue no Twitter, eu publiquei lá o seguinte no Twitter. Faça uma pergunta necessária, que aparentemente parece ser necessária. Desnecessária, que aparentemente parece ser desnecessária. Eu escrevi a tua e por isso tu me fazia perguntas sérias. Escrevi a tua... Eu escrevi, faça uma pergunta necessária, que aparentemente parece ser necessária. É. Seria desnecessária. Mas enfim, como já fizeram as perguntas, vamos responder aqui as perguntas que fizeram. Após que tem uma hora então, vamos responder aqui as boas perguntas. Quando tu vai gravar, vai fazer um feat com o youtuber angolano. Eu já fiz com o youtuber angolano. Eu já fiz feat com o youtuber angolano, que são os meus amigos. Mas eu acredito que ele está falando se calhar youtubers angolanos que... São youtubers também. Não, respondendo essa pergunta, muita gente também me faz esse tipo de pergunta. Por que você não grava com o Flá, não sei o que, não sei o que. Tipo, fala, tem um vídeo com o youtuber angolano. Vai ver no canal, tem vídeo com o Vingosta e o Leo. Se você quiser, mas se tem o youtuber angolano, para mim, o que é? Não, mas tipo, as pessoas pensam que gravar vídeo é só simplesmente gravar. Mas tem que ter aquela... Tem que ter uma boa amizade, tá vendo? Não, até minha... É a amizade... Interação? Um tempo de conversa? Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e fala, porra, eu já estudo bem com isso. Imagina se não estudo bem com vídeo, tá vendo? Quando vai sair a sua viagem para o Brasil e quando você vai dividir a sua cama com o Orochi e o Michael Kiesner? Essa é uma pergunta... Você vai estar no meio, você vai estar no meio. Você vai estar no meio, por quê? Ah, pra... Não, 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 você é capaz de... Acabaste de falar que eu sou capaz de dar o boga para um deles. Você pode dar aquele lado, depois vira dar o outro lado. Pode me arrombar, você maluco ou o quê? O Brasil, eu estou pensando realmente esse ano. Mas eu também não quero muito dar uma data assim, para depois os seus começarem a me comprar. Provavelmente o próximo ano. Sim, provavelmente. Porque esse ano ainda é de tratar os documentos. Sim, esse ano é de tratar os documentos. Mas se eu conseguir tratar esse ano, podem ter acesso daqui. Ainda esse ano eu vou. E a Sérgio da Política é a imigração do Brasil. E como ela afeta a vida do seu animal que vira para cá junto com você? Eu não sei se não havia mão de deixar o Sérgio subir. Não, rapaz. Sérgio é alguém especial. Eles sabem de alguém especial. Eu não sei se também permitem o animal subir, não sei. Porque temos nariz, boca, olho. Mas não somos iguais uns aos outros. Todo mundo é igual. Odeio quando me falam. Não, está crescendo, está ficando igual ao teu pai. Não, não. Fico mal aí. Tipo, as tuas tias. Tuas tias já para não chegar... Aquela tia que você nunca lhe viu na vida. Não, eu já lhe viste, mas quando você era pequeno. Mas ela chega e fala... Oh, tem igual ao teu pai. All right. Amanhã é o aniversário. Vai me dar o parabéns. Parabéns. Mariana. Você já viu um rinocerone? Rino... 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 Tu é quem? Felipe Leme. Não, fala mesmo. É Felipe Leme. É Felipe Leme. É. Mandou mesmo. Ele estava a ver esse vídeo. Não, é sério. É sério. Manda uma mensagem pré-a. Ele agora estava a ver esse vídeo. Mandou uma mensagem. Felipe Leme, se você estava a ver esse vídeo, se você te vier a ver esse vídeo, saiba que eu gosto bem dos teus vídeos. Eu gosto bem também de ti. Não sei se um dia aí, não sei se eu vou mudar de quê. Eu gosto... Eu ainda gosto de mulher. Mas não sei se quando eu te ver, eu vou gostar ainda de mulher. Eu vou continuar a gostar. Eu gosto bem dos teus vídeos. Ou eu quero me inspirar em ti, porque eu também tenho um canal no YouTube. Não, eu olho ele. Só que as tuas edições são difíceis para mim. Não, nada é difícil para mim. Bebeu água hoje? Bebeu água. O que ele me perguntou foi a barriga. Barriga? Barriga que me perguntou se bebeu água hoje. Tipo, barriga. Se você pudesse escolher ter outro nome, qual seria? Para ti, eu escolheria que nome, tipo... Você? Felipe Neto. Quem? Felipe Neto. Por que Felipe Neto? Você gostou de ser Neto, da tua avó? Você é piada. Você é piada, não sei o meu. Se pudesse escolher um nome. Ah, meu nome é sempre. Porque eu sinto que eu, numa realidade alternativa, eu bato o bue. Eu sinto que o outro eu. Dá para ter boas pessoas lá, numa realidade alternativa. Vanda, meu nome é bonito. Não, não. Vamos falar que isso é meme. Por quê? Bebeu água hoje. Tu não me perguntou isso. Cada vez que eu me perguntar bebeu água, bebeu. Aí. Pô, sabe? Como os angolanos riem na internet? Tipo, kkkkkkkk. Igual os brasileiros ou... Não sei o quê. Ou igual os brasileiros. Perugues é igual. Não, tipo... Nós aqui rimos assim. Eu não sei. Eu pelo menos não rio com KKKKK. Gosta do BBB Angolano? O BBB Angolano já foi uma coisa boa. Mas acho que não está se realizando há bastante tempo. Acho que faz muito tempo. Isso que não está. Até vai ver o BBB Angolano. Eu acho que vou falar no movimento do vídeo. Para ganhar raiva. Quero dinheiro. Não está conseguindo mais. Não sei mais. Vamos fazer o nosso BBB Angolano. Por que você tem um galo em casa? Nem foi preciso eu lhe responder. Outra pessoa já respondeu. Que galo é um cachorro? Então não tem um galo. Tem um cachorro. Eu tenho um cachorro porque... Eu já disse. Eu vou falar em todos os vídeos. Como está caro aqui. Então não tem como ter um cachorro. Sei lá. Não tem como. Quando você vai comer um... Prefere que seja mais rosado ou mais escuro. Toma. Explica aqui. Deu sofrer mesmo para cagar. Não inventa de fazer nada das coisas. Por favor. Deus mesmo só fez o rabo para cagar. Sim. Você imagina só. Só o cocô. O cocô já dois sair. Sim. Então está vencido. Imagina colocar a p... Não sei. Não sei. Por que tem um vídeo de um angolano comendo terra? Porque eu sou angolano. Tenho que saber. Estás a ver? Porque eu sou angolano. Tenho que ter resposta para tudo que tem a ver com a angola. Mas eu não sei. Já se masturbado ou se masturbado? Ou seja... Não. Ela está aí rir. Você punha a p... Não. Não. Ele está no pé dele. Quando eu vou... Mas eu se pu... Está a rir. Eu. 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 enterprise. Você vai lá pesquisar um telefone dEle. Marню. Você vai encontrar habancas de vídeos do participants. Ele tem or. Ele vai falar. Você é do mundo digna. Eu tenho uma dama. Você já tomou paio com Mycon Kiss. Eu já травia sim com Mycon. O vídeo vai passar agora. O vídeo que eu venho com Mycon Kiss. Mycon. Oi. 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 Mano! O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sou o Batista Miranda. Sou o Coto. E é isso aí. Quero mandar um abraço. Me seguem nas redes sociais. Também seguem o Leo. Ele agora está a me encombrar. Vocês lhe seguirem. Me seguem, seguem o Leo. Se não me seguem. Me seguem só o Leo. Vão lá na última foto dele e comentam. Dá para o Batista. Eu quero ver. Vão lá. E é isso aí. Eu quero mandar um abraço para o Brasil. Quero mandar para Portugal. Quero mandar para Angola. Para Moçambique. Até amanhã. E falou. Tchau.